Quem tá barulhando todo o DJ Tenebroso, tá? O demônio dos bitch DJ Tenebroso, ele é rei Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho cabolado Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho cabolado Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho cabolado Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho cabolado Pucky Quem tá barulhado todo o DJ Tenebroso, tá? O demônio dos beats E quem tem nebroso, ele é rei Minha piroca na tua buceta Fazer um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buceta Fazer um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buceta Fazer um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buceta Fazer um barulhinho cabolado Bucky, 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 b Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.